No show do JNS tem todo tipo de gente Do palco dá pra ver, em cada moda a gente sente Cadê o grito dos solteiros? Cadê o grito dos casados? Abraça o amigo que já levou o chifre que tá do seu lado Cadê o grito dos solteiros? Cadê o grito dos casados? Abraça o amigo que já levou o chifre que tá do seu lado E você é no rolê aquele que vai beijar ou aquele que vai beber E você é no rolê aquele que vai beijar ou aquele que vai beber No rolê eu sou os dois, eu bebo, bebo, bebo pra poder beijar depois Mas que você é no rolê aquele que vai beijar ou aquele que vai beber E você é no rolê, aquele que vai beijar, aquele que vai beber No rolê eu sou os dois, eu bebo, bebo, bebo pra poder beijar depois No rolê eu sou os dois, eu bebo, bebo, bebo pra poder beijar depois Cadê o grito dos solteiros? Cadê o grito dos casados? Abraça o amigo que já levou o chifre e que tá do seu lado Cadê o grito dos solteiros? Cadê o grito dos casados? Abraça o amigo que já levou o chifre e que tá do seu lado E você é no rolê, aquele que vai beijar, aquele que vai beber No rolê eu sou os dois, eu bebo, bebo, bebo pra poder beijar depois No rolê eu sou os dois, eu bebo, bebo, bebo pra poder beijar depois E você é no rolê, aquele que vai beijar, aquele que vai beber No rolê eu sou os dois, eu bebo, bebo, bebo pra poder beijar depois No rolê eu sou os dois, eu bebo, bebo, bebo pra poder beijar depois Quem tá feliz dá um grito melhor No rolê eu sou os dois, eu bebo, bebo pra poder beijar depois Obrigado.